Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês. Nesta aula você vai aprender a baixar os projetos gratuitamente lá no site Silhouette Design Store. Se você quiser também baixar os projetos pagos, vai ser o mesmo procedimento. A diferença é que você vai pagar através do seu cartão de crédito. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês duas maneiras de você baixar os projetos. Uma é entrando direto no seu navegador, digitando lá silhouettedesignstore.com, ok? E a outra maneira é você abrir o software Studio Silhouette e através do botãozinho que tem lá pra você carregar o site, ele vai abrir o site diretamente dentro do Studio Silhouette, ok? Só que tem uma pequena diferença quando você faz fora do Studio Silhouette, que muita gente reclama que assim que faz a compra, não consegue carregar os projetos no Studio Silhouette, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vem aqui comigo. Eu estou aqui no site silhouettedesignstore.com, se você está entrando nesse site aqui pela primeira vez, é interessante que você faça aqui o cadastro. O meu está em inglês, mas pra você de repente pode aparecer em português aí, ok? É só você clicar aqui em Sign Free, beleza? E aí você vai fazer o seu cadastro, nome, vai colocar o seu e-mail, uma senha e confirmar a senha. E se você quiser, você marca aqui pra você receber as novidades da Silhouette, beleza? Assim que você clicar aqui nesse botão assinar, que é Sign Up, você vai receber um e-mail da Silhouette, ok? Então, cadastrou, já verifique seu e-mail pra você confirmar o cadastro, ok? Se você não confirmar o cadastro, você não vai conseguir realizar aqui a compra. Muito bem. Feito isso, você vai clicar aqui em Sign In, depois que você confirmar lá o seu e-mail, e aí você vai colocar o seu e-mail que cadastrou. Vou colocar aqui o e-mail e vou digitar a senha. Pronto, já estou logado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, Free Design, e aí vai listar aqui todos os projetos gratuitos e pagos. Não é porque a gente clicou aqui em Free Design que vai aparecer só os gratuitos, correto? Muito bem. E aí o que você vai fazer? Uma coisa interessante que você pode perceber aqui, é que assim que você realiza a compra, ele já mostra aqui, ó, ou it, né, I ou it, é que você já comprou, ou seja, já baixou esse projeto. Então ele mostra pra você não fazer a compra repetida. Olha só, esse aqui eu já comprei, esse aqui também, por ser gratuito, tá? Esse aqui também, muito interessante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa florzinha aqui, ó. Vou clicar em Add to Cart, adicionar ao carrinho. E aí aparece o botão Checkout. O Checkout é se eu quiser finalizar a compra, mas eu vou baixar mais um. Vou vir aqui, ó, esse aqui é Free, Add to Cart. E vou nesse aqui também, ó, Add to Cart. Certo? Eu vou abrir aqui o Estúdio Silhouette só pra vocês verificarem, ó. Eu tenho 106 projetos, beleza? Vou voltar lá para o meu navegador. E aí aqui, ó, nesse último que eu comprei, ou mesmo aqui no carrinho, não tem importância. Eu posso clicar aqui no carrinho, ó, vai listar toda a minha compra, tá? Clicou aqui, você percebe que tá Free, não tem nada pra você pagar. Deixa eu fechar aqui. Não tem nada pra você pagar. E aí você clica aqui em Checkout, pra finalizar a compra. Vai pedir pra você colocar a senha de cadastro. Você clica em Submit, Finalizar. Ele dá uma mensagem aqui, agradecendo, né? E se você não tiver o Estúdio Silhouette versão 3.7 ou a mais alta, a versão mais alta, né? A última versão. É interessante que você tenha essa última versão pra que você possa baixar automaticamente lá no Estúdio Silhouette. Mas isso não é nenhum problema pra você, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vem aqui comigo. Você vai perceber que aqui no menu Ajuda sobre Silhouette Studio, eu estou com a versão 3.3638SS. Não é a 3.7, tá? E aqui ele tá falando, ó. Se você tiver a 3.7, é melhor que vai fazer aqui automaticamente o download, ok? Então, o que você tem que fazer? É isso que acontece, né? Aqui ele tá informando pra vocês, por mais que esteja em inglês, se aparecer aqui em português pra vocês, melhor ainda, não é verdade? Agora nós vamos lá para o software e vou fazer o download pra vocês. Acompanha aqui comigo. Voltando aqui no Estúdio Silhouette, ainda continuo com 6. E é isso que acontece, as pessoas compram e não acontece aqui o download. Então você tem que selecionar aqui o menu Arquivo, ó. Loja de Design Silhouette, Importar, Baixar Pedidos Pendentes. Vai abrir essa janelinha aqui ao lado direito. Você coloca o seu e-mail e coloca a senha. Vou colocar aqui, ó. E eu vou marcar aqui Lembrar a Senha e verificar sempre que o Silhouette Studio começar. Ou seja, assim que eu abro o Estúdio Silhouette, assim que eu abrir, se eu já tiver feito alguma compra lá, ele já vai fazer o download automaticamente. Beleza? Então eu vou clicar aqui em Verificar Downloads. Olha, já acusou aqui três compras, né? Uma compra do ID do pedido e tem três projetos. Lembrando, ó, tem 106. Iniciar Downloads. Olha lá, 107. Então é isso que você tem que fazer, pessoal. Ó, vou buscar de novo. Verificar Downloads. Ó, não há nada pra baixar. Então é isso, eu acabei adquirindo lá um outro que eu já tinha, né? Beleza, pessoal? Por mais que tava escrito lá que eu já tinha baixado, eu acho que eu já tinha ele aqui, cara. Acredito que sim, ó, já tinha essa florzinha aqui já. Eu também tinha baixado esse aqui, ó. Tá? Mas é isso aqui, é esse processo que você tem que fazer. Fez a compra, não fez o download, é só você ir lá em Arquivos, baixar Arquivos Pendentes. Que vai dar certinho, tá? Agora tem um outro processo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Acompanha aqui comigo. Agora, ó, eu vou encerrar aqui, voltar aqui para o Estúdio Silhouette. Aqui no Estúdio Silhouette, na barra de ferramentas, você tem aqui, ó, Exibir Loja de Designs. É o mesmo procedimento, ó. Tem todo o site aqui carregado, já estou logado. Vou em Free Designs. Vou ver se eu acho algum que eu não tenha, pra que vocês possam ver que vai fazer o download automaticamente. Tá? Se você quiser comprar, ó, 0,99 centavos de dólar. E aí a gente vai pesquisando aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Esse eu não tenho. Free. Adicionar. E vou clicar aqui em Checkout. Aí, eu clico em Checkout. E vai pedir a senha. E clico em Submit. Olha, perceba que já está fazendo o download. Então, é automático quando você faz a compra direto daqui do Estúdio Silhouette, tá? Ó, já fez. E já carregou aqui. Então, eu vou fechar. E aí eu busco aqui o meu projeto. Só a gente pesquisar aqui. Você vai ver que ele está aqui. Prontinho, ó. Está carregado aqui. Basta eu dar um duplo clique. E aí eu já tenho o meu projeto prontinho. Certo? Eu volto aqui para a biblioteca. Esse aqui também é gratuito. Basta dar um duplo clique. Claro que ele acabou arrastando para cá, né? Então, ó. Tem o outro aqui. Esse também é gratuito. Eu baixei o robozinho também. O robozinho é bem interessante. Cadê o robozinho aqui, ó? Dá um duplo clique. Já tem o robozinho aqui prontinho. Certo? Muito simples, né? Então, se você for direto no seu navegador, entrar no site da Silhouette Design Store, fizer a compra e der problema no download, que vai dar, o que acontece? É só você abrir o Studio Silhouette, arquivo, fazer o download pendente. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. E vamos aí para a próxima videoaula.